Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me dependo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego, nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais E nessa loucura de dizer que não te quero Tô negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que te ver fingindo se eu não posso enganar meu coração E aqui, eu sei que te amo Não chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar as aparências E chamar das evidências Pra fazer o que é de mim Quando a minha mão se me dá Abre o coração Mais alto, vai Porque tem mentira não Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu quero ouvir você me ver em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Pra mim É pena que a gente não possa nem dialogar Os nervos já tomaram conta Estão a flor da pele Se eu quero você me refere E se você procura Eu não tenho paciência E nem por aparência Podemos fingir O que explode no peito A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor já não é o bastante Pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito a areia fina Pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano O remendo é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora De compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor A coisa mais forte entre nós O momento é a dor O amor já não é o bastante Pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Se feito a areia fina Pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano O remendo é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora De compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor Você não me olha mais Nos olhos Não acende mais O meu desejo Já não dorme mais Na minha cama E nem sente falta Dos meus beijos Não provoca mais O meu ciúme Não me conta mais Por onde andou Já nem lembro mais Do seu perfume Com quem ficou O nosso grande amor O amor é inocente Mandido é o coração Que me doa e deu pra mim Essa paixão O amor é inocente Mandido é o coração Que me deu mais uma vez A solidão A solidão Você não me olha mais Nos olhos Não acende mais Não acende mais O meu desejo Já não dorme mais Na minha cama E nem sente falta E nem sente falta Dos meus beijos Não provoca mais O meu ciúme Não me conta mais Por onde andou Já nem lembro mais Já nem lembro mais Do seu perfume Com quem ficou O nosso grande amor O amor é inocente Mandido é o coração Que me doa e deu pra mim Essa paixão O amor é inocente Mandido é o coração Que me deu mais uma vez A solidão O amor é inocente Mandido é o coração Que me doa e deu pra mim Essa paixão O amor é inocente Mandido é o coração Que me deu mais uma vez A solidão Eu sei Eu aprendi A me aceitar Do jeito que eu sou Deixei Meu coração Falar por mim Na vida e na canção Amei Até demais Libertei Paixões escondidas Mas fiz Do meu amor A minha vida Sofri Me maltratei Contratei Mas insisti Nos mesmos erros E até Na solidão Eu me agarrei Num resto de ilusão Talvez Talvez Fosse Melhor Deixar Pra trás Máguas Sofridas Mas fiz Do teu amor A minha vida A minha vida E me dá Você não vê Que eu sou assim Meu coração É dono de mim Não quer saber Não quer saber Se eu vou sofrer E o que vai ser Se eu te perder Só quer fazer Do teu amor A minha vida A minha vida Tentei Viver Pra mim E te arrancar Do pensamento Busquei Novas paixões Pra enganar Meus sentimentos Voltei E hoje Eu sei Que pra mim Não tem saída Eu fiz O teu amor A minha vida A minha vida A minha vida Não quer saber Se eu vou sofrer E o que vai ser Se eu te perder Só quer fazer Do teu amor A minha vida Só quer fazer Do teu amor A minha vida Tem vezes que eu fico imaginando Quem tomou o meu lugar E sinto E sinto o coração Descompassado E pedindo pra voltar Pra quem Pra quem Nesse momento Ela se enfrenta Quem poderá querer Como eu lhe quis E prova seus desejos Seus carinhos E seus beijos E até melhor que eu E faz feliz E faz feliz E tem noites Que nem eu Que nem eu Pude fazer E entra em sua pele Tira as marcas Do meu corpo E faz ela E faz ela gostar De me esquecer Quem é que vai Quem é que vai me amar De um jeito que eu não sei Que possa lhe mostrar Que nada fui Que já passei Será que em sua vida Agora existe alguém Que possa dar prazer Que não vou ter Com mais ninguém Tem noites Tem noites Que eu fico Só pensando Quem desfruta O seu calor Que faz O seu abraço A sua leite A dormir Depois do amor Quem pode Afagar Os seus cabelos De um jeito Que nem eu Pude fazer E entra em sua pele Tira as marcas Do meu corpo E faz ela gostar De me esquecer Quem é que vai Lhe amar De um jeito Que eu não sei Que possa lhe mostrar Que nada fui Que já passei Será que em sua vida Agora existe alguém Que possa dar prazer Que não vou ter Ou mais ninguém Ou mais ninguém Quem é que vai Amar De um jeito Que eu não sei Que possa lhe mostrar Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz A saudade Saudade que não passa E nem me deixa E faz A sombra de um amor Que já brilhou Demais Você foi A coisa mais bonita O que me aconteceu Que me aconteceu Eu quis Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui Fiel Fui fiel Fui fiel Fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei Mas hoje posso ver Que foi melhor Assim Preciso te esquecer Pra me lembrar De mim A vida continua E no meio de uma pedra passa Nas mentiras Nas palavras Tances Me calou No teu olhar Tão frio Na beleza Do teu voz Esconde Um coração Vazio Doente de amor Por orgulho e remédio Na vida noturna Uma flor da noite De uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com louco amor Vim curar a dor Desse mal de amor Pra boate Quando a noite Vem se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Minha dama da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Cozinho de novo Toda noite Toda noite na boa De azul Doente de amor 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 Vem tu louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte o teu seio Desesperando a dor, você vai gritar Te amo o mundo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Dá palmeira a mão comigo assim, vamos na cara Mais um pra uma transição Essa é demais, meu Dá pra quem tá com a filha vaciada Diz que você foi embora, solidão eu vou, não vou, amor Deixa eu morrer Já me tem saída dentro de luz Já não tem valor Até o meu sorrido é teu sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza envergonhada O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu passo pra você voltar? Minha vida Nasce em sono, um amor novo Vida magia, sal da sua E é doblado, vendo o teu lado Vida magia Sentimento Noite em sono, um amor novo Vida magia, sal da sua Vida magia, sal da sua Obrigado, gente Vida magia, sal da sua 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 Campeão Campeão Vai pra galera Vai, vai Mas tem que me vender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre a só dispor Mas tem que me vender Tem que me vender Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre a só dispor Por um segundo de amor Todos os amantes adormeceram Já não vive o mundo Em que se perderam Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta E aí? Para a gente amarra Todos os amantes adormeceram E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que se acabem os segredos E assim quando eu te beijo Que mude o destino E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe Já não há razão pra não ser pra sempre Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Não, não E que se acabe o segredo E assim quando eu te vejo que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço e aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Se não Eu te abraço e aperte em seus braços E aperte em seus braços E um jeito que só você sabe E um jeito que só eu Se não Tchau, gente Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então me esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Acho que sei perder E não será a primeira vez E não será a primeira vez E não será a primeira vez E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocume o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir, siga sua estrela Coração batendo forte no seu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Valeu galera, valeu ou não valeu aí? Não vai jogar os corações apaixonados essa noite aí Primavera chegou, seu amor me pegou e eu Quantas flores colhi no jardim dos meus sonhos e Flores, folhas e frutos caindo esse amor consumido Eu me peguei Você foi no verão, um ventaval de ilusão, foi temporal Foi um frio, um inverno, um amor, mas é tempo, vem Eu te quis com uma mãe, quero um filho, uma luz, quero um brilho Eu me lembrar Eu me lembro seu amor, um espinho, uma flor Eu me lembro seu amor, um amor de carnaval Te amei demais, você me viu Te amei demais, você sorriu Eu me lembro seu amor, eu me lembro seu amor, eu me lembro seu amor Mur combinei, Rino Barco meu São Paulo E do Brasil, Vamo lá Alô amor Te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de falar Depois das seis Tô tendo te esperando no mesmo lugar Pois tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade do seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras do meu coração Um beijo pra você, não posso demorar Tem mais gente pra ligar, um beijo pra você, não posso demorar Vem correndo me encontrar Um beijo pra você, não posso demorar Tem mais gente pra ligar, um beijo pra você, não posso demorar Eu posso demorar, vem correndo me encontrar, eu tô louco pra te matar, vem correndo me encontrar, alô amor. Já falei pra você que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido e vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos. Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas. Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto. Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido, sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Embate como um ramo, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma. Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Eu ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Embate como um ramo, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma. Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Quando o telefone toca e secorrendo atende. Com amor se sofrerente, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto. Falo tudo e digo adeus. Em horário condenado, aqui nada de errado. Você sabe como é. Mas se acaso ele estando, você diga foi engano. Aqui não mora esta mulher. Mas coração está querendo te encontrar. É um risco, mas não dá pra suportar. Essa dor, esta vontade de te ver. E, nesta hora fala alto o coração. E no risco de assumir esta paixão. Deixo claro que vou preferir você. Quando o telefone toca e você correndo atende. Com amor se sofrerente, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto. Falo tudo e digo adeus. Em horário combinado, pra que nada de errado. Você sabe como é. Mas se acaso ele estando, você diga foi engano. Aqui não mora esta mulher. Mas coração está querendo te encontrar. É um risco, mas não dá pra suportar. Essa dor, esta vontade de te ver. E, nesta hora fala alto o coração. E no risco de assumir esta paixão. Deixo claro que vou preferir você. Rapaz, mas tem umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente. Não começa a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás. Pelo amor de Deus, viu? Oh, sofrimento, sofrimento. Eu já fiz de tudo, pra não te perdi. Liguei com o mundo, lutei por você. Já passei a noite aqui. Já passei a noite aqui, trancado, nesse apartamento. E a saudade queimizando tudo no meu pensamento. Já passei a noite te buscando, na minha janela. Já passei a noite desejando, ter você aqui. Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem que seja uma noite, apenas cuida de mim. Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso. A épa do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim, dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso. A épa do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Venha impor regras em mim, vem cuidar. Dizendo o que devo, não devo fazer com esse amor. Só eu sei o que faz bem, faz meu coração sentir feliz. Diz, eu não vou dar ouvindo ao que os outros dizem. Não vou lutar contra as vontades do meu coração. Nem vou impedir o desejo no beijo de amar. Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiado de ria. Na hora que der eu vou ter sua companhia. Eu quero esse amor, pra ser o meu amor. Eu quero é ser feliz, não importa o que diz. Eu quero esse amor. Eu quero esse amor, pra ser o meu amor. Eu quero é ser feliz, não importa o que diz. Eu quero esse amor. Não vou lutar contra as vontades do meu coração. Nem vou impedir o desejo no beijo, não deixo de amar. Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiado de ria. Na hora que der eu vou ter sua companhia. Eu quero é ser feliz, não importa o que diz. Eu quero é ser feliz, não importa o que diz. Eu quero esse amor. Obrigado. 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 E me pediu pra entender, encarar numa boba. Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me quitiu pra entender e encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado gente! Obrigada! Amém. 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 A Bíblia! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL